Olá pessoal, meu nome é Gustavo Freitas, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Mundo dos Leitores E no vídeo de hoje eu vou responder a booktag Deve Ser Horrível, Dormir Sem Mim Criada pela Paola Alexandra, inspirada na música da Manu Gavassi e da Gloria Grubo Mas antes de ir para o vídeo, roda a vinheta Bem pessoal, como eu falei para vocês antes de conferir as minhas respostas para essa booktag Já vai logo deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho E recebendo todas as notificações do canal Mundo dos Leitores E se você não me segue lá pelo meu Instagram, eu vou deixar aparecendo em algum lugar aqui na tela Lá você acompanha a minha leitura atual, fica mais perto de mim, é claro, acompanha a minha vida pessoal Então se você não me segue, corra lá para me seguir Assim você vai ficar muito mergulhoso da minha vida pessoal e tudo mais Mas chega de enrolação e vamos para o vídeo Bem pessoal, como eu falei para vocês no vídeo de hoje Eu vou responder a booktag Deve Ser Horrível, Dormir Sem Mim Criada pela Paola Alexandra, do Livros e Bustico Vou deixar aqui nos cards o link do vídeo dela Apresentando essa booktag que ela criou E na música da Manu Gavassi e da Gloria Grubo Deve Ser Horrível, Dormir Sem Mim Deve Ser Horrível, Dormir Sem Mim Te Vê De Longe e tá um livro assim Tá, parei esse nome, né? O YouTube barra Mas bem pessoal, como eu falei para vocês Agora eu vou responder essas perguntinhas São oito perguntas inspiradas aí na música Que você vai encaixar livro no meio dela E já tá aqui as minhas respostas e agora vamos começar Bem pessoal, a primeira perguntinha dessa booktag é Larguei até um livro que eu estava começando a ler Só para te ver sofrer por mim Um livro que foi abandonado sem dor no coração E para essa pergunta eu vou responder É com o Estranho Sonhador da Lene Taylor É esse livro aí que faz parte de uma série Ou é duologia, não me lembro agora Mas já tem o segundo volume E infelizmente foi um livro que não deu para mim E eu acredito que a nossa vida é muito curta Para a gente ficar perdendo tempo com livros que não é bom Então eu comecei a ler O Estranho Sonhador no começo do ano Acho que eu já falei de O Estranho Sonhador nesse livro Mais do que nesse canal Mais do que algum livro que eu gosto, né? Mas aí acabou vindo uma ressaca Acabei não gostando do livro Não me identificando com os personagens Nem com a história em si Então não rolou para mim Abandonei O Estranho Sonhador Estou gravando até de pijama, né? Para fazer justo até A segunda pergunta é Se eu fosse mais nova eu cederia sim Um livro favoritado na adolescência que agora não seria E eu pensei muito na hora que eu fui selecionar livros para fazer essa booktag Eu acabei escolhendo um livro do John Green Que é Tartarugas até lá embaixo Esse livro acho que foi o segundo livro que eu comprei na minha vida E eu estava logo no começo, assim, da minha vida de leitor Bem pessoal, então como eu estava falando Foi um livro, assim, que eu estava logo no começo da minha vida de leitor E qualquer coisa me surpreendia E eu acredito que o plot twist que teve nesse livro Que me surpreendeu naquela época Nessa época agora eu ia olhar e ia falar Nossa, que merda Sabe? Então é um livro que todo dia ser o melhor do John Green Eu não discordo, nem concordo, né? Só respeito Mas para mim, se eu lesse ele agora Infelizmente ele não ficaria sempre estrela E quem sabe até desceria para três Então está aí um livro que eu acho que não viraria favorito novamente A terceira perguntinha dessa book tag é Vejo sua leve, não tão leve, obsessão em mim Um autor que virou sua obsessão Bem pessoal, no começo desse ano eu tive a glória de Deus de conhecer a Colin Hoover E a Colin Hoover é aquela autora que ela escreve, assim, livros com temas importantes Que alguns autores não escrevem ou preferem outro gênero Como abuso, como relacionamento abusivo, como várias coisas E eu acabei lendo no começo desse ano todas as suas imperfeições Logo depois eu li É Assim Que Acaba E até o final do ano eu vou ler Valorant Então é uma autora que virou minha obsessão É uma autora que eu praticamente favoritei os dois livros dela Só esse daqui que não, que eu dei 4.500 ou 4 Mas esse daqui é o favorito 2020 Então tá aí, Colin Hoover é uma das autoras perfeitas que virou minha obsessão E eu quero ler todos os livros dela, assim, com o fim deus, né? Vamos para a quarta pergunta que é Meu estilo é clássico, amor para poucos Um livro clássico que todo mundo ama, menos você Bem, pessoal, pra quem me acompanha aqui sabe que eu só já li dois livros clássicos Que foi Alice no País das Maravilhas, que é um clássico, sim E Drácula de Bernstock Eu estou lendo Frankenstein, mas estou gostando E nenhum desses anteriores eu não gostei Eu gostei de todos, então parece pergunta Então não vou responder nada Quem sabe em um futuro, quando eu ler um clássico aí E eu não gostar, volto aqui pra falar pra vocês, né? Quinta pergunta é Meu humor é asco Um livro que deveria ser divertido, mas não foi E eu fiz um vídeo falando dos livros que eu abandonei Vou deixar aqui nos cards E esse livro é Fala Sério Filha, da Thalita Rebouza Era um livro que tinha tudo pra dar certo Era um livro que tinha tudo pra ser engraçado Foi muito legal, que eu tinha assistido filme Fala Sério Mãe Eu falei, vou me arriscar nos livros da Thalita Rebouza Pra ver se eu rio igual eu rio nos filmes Mas não rolou Foi um livro chato pra mim Eu abandonei logo depois da 80 páginas Eu não sei nem que página eu abandonei esse livro Mas pra mim não funcionou e era pra ser divertido, engraçado Mas não sei se o problema tava em mim, né? Mas acontece Sexta pergunta para essa booktag Quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui Um livro com final surpreendente e confuso Para essa categoria eu coloquei dois livros Eu vou pegar logo um aqui Mas eu vou deixar pra falar ele o segundo Que é, eu estou pensando em acabar com tudo Meu amigo Fernando me indicou esse livro A Pan, ele viu a Pan Lenda E todo mundo começou a ler e ele me indicou Eu falei, tá, vou dar uma chance pra esse livro Foi um livro assim tão louco Que quando eu achava que tava entendendo Eu não tava entendendo nada desse livro Então foi um livro que eu fiquei com a cabeça explodindo E no final, o livro ainda te deixa mais louco ainda E é um final surpreendente É um final assim, meu Deus do céu Assiste o filme, não gostei tanto como no livro Mas tá aí E o segundo livro para essa mesma pergunta Eu vou colocar Recursão do Black Crouch É o mesmo autor de Matéria Escura Essa edição é a edição dos Intrínsecos Que eu já tive, assinei esse clube, né? Mas tá aí Recursão também é um livro de ficção científica Que aqui a gente vai ter uma doença que acaba afetando a maioria das pessoas dessa cidade Desse lugar E aí as pessoas começam a perder memória, basicamente Começam a viver vidas onde elas nunca estevem Começam a ter memórias de uma vida que ela nunca viveu E gente, é um livro tão louco, tão louco Que quando chegou o final Eu não acreditei Eu comecei a rir e falei Tá palhaçada com a minha cara Mas tá aí, Recursão, um livro para explodir sua cabeça Bem, na última pergunta dessa booktag Claro posicionamento político Lato no cabelo e o senso crítico Que é um personagem literária inspiradora Uma personagem literária inspiradora E para essa pergunta eu também pensei bastante Pois eu leio vários livros e vários dos livros que eu leio Tem alguma personagem que de alguma forma inspirou eu De alguma forma inspirou outras pessoas E para essa pergunta eu vou colocar a Ada de A Guerra Que Salvar a Minha Vida Esse livro da Dark Side Books E gente, essa personagem é tão inspiradora Tão maravilhosa A Ada é uma menininha ali Acho que de 9 anos E ela tem o seu pé tortinho Para trás E a mãe dela xinga muito Ela maltrata, tem vergonha, chama ela de aleijada E até que a Ada tem que superar tudo isso E eu não vou contar mais Que tem resenha aqui no canal Meu Deus, a resenha de 2018, 2019 Eu mudei muito Mas eu vou deixar aqui nos cards Então vai lá conferir Eu vou deixar aqui nos cards Mas é uma personagem inspiradora Que mostra que Tudo na vida você pode resolver Sabe? E você pode superar aquilo Então tá aí A Guerra Que Salvar a Minha Vida E eu preciso ler o segundo Que a Guerra que ensinou a viver, né? E a última pergunta dessa booktag Não poderia ser outra A não ser o próprio nome da música Da booktag Que é Deve ser horrível dormir sem mim Uma história que te roubou o sono Eu também pensei bastante em livro Mas eu não poderia deixar de não colocar Amor e Gelato Da Janice Evans Welch Tem resenha aqui no canal 2019 também, né? Mas foi um livro assim Que eu começava a ler ele E eu ia pra escola Eu queria ler ele dentro da sala de aula E eu voltava E eu terminei ele de madrugada E pra mim isso é um livro que tira sono Quando eu não consigo dormir E tenho que ficar lendo Então foi um livro assim Que você vai descobrindo Cada vez mais coisas Sobre a personagem, a linda Sobre a Itália Sobre o pai dela E o passado dela Ele me roubou muito sono Quero muito ler Amor e Sorte Vou deixar a capa aqui do lado E eu pretendo comprar em breve E ler a continuação dessa história Que vai se passar em outro lugar Outro personagem Então foi isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Dessa booktag Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho E recebam todas as notificações Do canal Mundo dos Leitores E deixem aqui nos comentários As suas respostas Para cada uma dessas perguntas Dessa booktag Que eu vou gostar muito De conhecer E conferir As suas respostas Esse é o vídeo de hoje E até o próximo Tchau Tchau